Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Juliana Poloni. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, professor. É um prazer estar aqui novamente participando do programa. A professora Poloni é formada em História pela Federal do Espírito Santo, depois ela seguiu no mestrado de doutoramento em Arqueologia em Portugal, no Algarve. Depois continuou seus estudos aqui no Brasil em pós-doutoramento, com o apoio da FAPESP, no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, no Laboratório de Arqueologia Pública. E ela lidera um grupo de pesquisa sobre a arqueologia da repressão e da resistência. É justamente o tema da nossa conversa de hoje. Então eu gostaria de começar, professora Poloni, perguntando sobre o tema. O que nós podemos entender por Arqueologia da Repressão e da Resistência? A Arqueologia da Repressão e da Resistência é um tema novo. O termo é cunhado em 2008, com o lançamento do livro de autoria do professor Zarancki, do Alberione e do professor Funari, de mesmo nome, que trata da questão das ditaduras na América Latina. E tem por objetivo a investigação das culturas materiais relacionadas a contextos de repressão ou de resistência. Em especial, esse campo tem se dedicado bem mais à questão dos contextos ditatoriais latino-americanos, mas não precisa necessariamente estar restrita a esse campo. Pode investigar qualquer campo de repressão ou de resistência, mesmo em contextos democráticos ou em contextos mais antigos. E também tem uma outra vertente, que é a investigação da ciência que é produzida durante os períodos ditatoriais. Aí mais na ótica da antropologia da ciência. Seria a história da ciência, digamos assim, verificar como que a disciplina Arqueologia foi levada a cabo em regimes de força. As relações estritas entre política e ciência, nesse caso específico, entre a Arqueologia e determinados regimes políticos na história da humanidade. Claro que, novamente, o tema de predileção do campo tem sido a produção arqueológica nos contextos ditatoriais, sobretudo recentes. No caso do Brasil, a ditadura de Vargas e a ditadura militar. Quer dizer, então há uma relação entre essas ditaduras que houve, por exemplo, no caso aqui latino-americano, principalmente na Guerra Fria, seria desde 1947 até 1989, do século passado, e eventualmente também em outros contextos ditatoriais. Mas aí uma pergunta que eu gostaria de fazer, professora Polônia, é a seguinte, é que a professora mencionou que a Arqueologia pode estudar isso também em outros continentes, em outros contextos históricos, em outros períodos. Então, o nosso público muitas vezes associa a Arqueologia a coisas muito antigas, vestígios milenares, grandes civilizações, e a professora está nos mostrando algo que está muito próximo de nós, às vezes, há poucos anos. Como é que foi feita essa passagem da Arqueologia como uma disciplina voltada para coisas muito antigas, a algo que também se preocupa com o passado recente? Essa definição da Arqueologia como algo relacionado ao estudo da cultura material de épocas muito antigas, está, claro, relacionado a uma das etimologias da palavra Arqueologia, Arqueo, que remete a coisas muito antigas, mas o próprio professor Funari nos alerta que existe um outro sentido para a palavra Arqueologia, que é o estudo das relações de poder. Na verdade, Arqueologia é o estudo da humanidade a partir da sua cultura material. Nada impede que nós estudemos a história da humanidade a partir da sua cultura material no contexto contemporâneo. Nós estamos falando de um campo que é teórico-metodológico, que tem as suas teorias e as suas metodologias próprias, que podem ser aplicadas a qualquer período histórico. E como nós estamos falando de contextos estritamente relacionados a questões políticas, como é o caso das ditaduras, dos desaparecidos políticos, dos contextos de repressão e de resistência, nada mais apropriado do que fazer Arqueologia nesses contextos, nesse sentido de que nós estamos investigando, na verdade, as relações de poder que se estabeleceram nesses contextos específicos, quer entre as relações entre o governo e as camadas da população, que nesse caso específico contestavam esses governos, que é entre a relação, na relação entre a ciência produzida, os cientistas, o campo científico do período e esses governos autoritários. A professora tem se dedicado, em particular, a esse estudo da produção da ciência durante os períodos ditatoriais. E eu, então, perguntaria isto, quer dizer, como é que fica a questão, digamos, do ponto de vista da história da ciência, de se estudar a produção de conhecimento durante períodos de repressão? Porque há uma série de limitações, há uma série de constrangimentos, há uma série de controles que são feitos durante esses períodos, mas as pessoas que atuaram nesses períodos, naturalmente, continuaram. Então, como que nós, agora que estamos passados já algumas décadas, mas essas pessoas continuam, então, qual a delicadeza, como se tratar, principalmente, no caso aqui mais recente, ditaduras mais próximas de nós, que as pessoas estão vivas, ou mesmo que não estejam vivas, digamos, vamos formular a pergunta no sentido mais amplo, como a disciplina está formada por esses períodos, não só períodos, por essas perspectivas mais conservadoras, perspectivas de, digamos, antiliberais, então, como que a disciplina se pode haver com isso? É uma questão bastante ambígua, porque essa questão é, ao mesmo tempo, a força do campo científico e o seu grande problema. É a força, porque, como qualquer outro campo científico, fazer ciência é fazer política, e a arqueologia nasceu como ciência no contexto dos Estados nacionais, ligada diretamente à necessidade que esses Estados tinham de produzir um passado próprio, uma história pátria, e a arqueologia providenciava elementos materiais para essa história. Então, estudar contextos repressivos é uma forma de demonstrar muito claramente essas ligações que estão no nascimento da própria disciplina, entre política e ciência. Então, esta é a força do campo. Isso já estava lá na origem da disciplina, no século XVIII, XIX. Exatamente. Agora, é também o seu grande problema, como o professor alertou, porque, primeiro, nós estamos falando de contextos, no caso específico dos contextos ditatoriais repressivos, que nos deixaram muitos poucos vestígios, que eram em termos de documento e, muitas vezes, que eram em termos de vestígios materiais, que é o que a arqueologia se dedica. E, por outro lado, por ser muito recente, sobretudo as últimas ditaduras latino-americanas, nós estamos lidando com familiares vivos de pessoas desaparecidas, nós estamos lidando com torturadores que ainda ocupam os mesmos lugares de poder, nós estamos lidando com investigadores que denunciaram os seus colegas e que continuam na cadeira. Então, é um campo extremamente difícil de investigação. Mas, por outro lado, a arqueologia, por tratar justamente da investigação da história humana através da cultura material, é um campo que possibilita, sobretudo em contextos em que os documentos foram destruídos ou não existem, possibilita a construção, a reconstrução, o viratona de histórias que, de outra forma, não poderiam ser resgatadas em absoluto. Então, vivemos nessa contradição entre a força do próprio campo e as suas limitações evidências. Por isso, é um campo extremamente político, a partida político. Quando nós optamos por fazer a arqueologia da repressão e da resistência, sabemos que estamos fazendo política ao mesmo tempo em que estamos fazendo ciência, estamos tomando posicionamento. De uma maneira mais explícita do que, eventualmente, as pessoas, os estudiosos, se dão conta em outras áreas. Agora, um outro aspecto, a professora lidera, juntamente com a procuradora Inês Soares, um grupo de pesquisa sediado aqui na nossa Universidade Estadual de Campinas, justamente um grupo de CNPq, não é cadastrado no CNPq e sediado aqui. Então, a pergunta é a seguinte, é a questão do caráter interdisciplinar desse estudo, porque ele envolve não só, digamos, o estudo técnico, que o arqueólogo domina, mas também aspectos que são sociais, políticos, jurídicos. Então, como que a professora vê essa questão do caráter interdisciplinar ou transdisciplinar deste grupo de pesquisa e dessa área? Eu diria que o campo está sentado talvez em três pilares principais. Uma discussão que está no âmbito da própria ciência, que é a necessidade de nós abrirmos o campo da arqueologia para períodos recentes, a arqueologia do contemporâneo, portanto, é uma discussão da própria disciplina, no interior da comunidade científica. Há um segundo pilar, que é o pilar da investigação da arqueologia a partir do ponto de vista da história e da antropologia da ciência. Nesse sentido, é uma tomada de posição da ciência a partir de uma perspectiva externalista da ciência, que vê a ciência como, não só como fruto de questionamentos internos da própria ciência e dos cientistas, mas como fruto de um contexto político, econômico e social maior, mais amplo, e de um terceiro pilar, que é o pilar da justiça de transição, sobretudo nos países que enfrentaram ditaduras recentes. Nesse contexto, a justiça de transição se embasa em três pilares principais. Primeiro, é do direito à verdade, das pessoas saberem o que aconteceram, por exemplo, com seus parentes desaparecidos, o que aconteceu nesses últimos momentos onde estão enterrados. O segundo, é o direito à justiça, de que se faça justiça, de que os culpados sejam punidos, de alguma forma, pelo que fizeram. Por causa de uma reparação também. E o terceiro, é o pilar da reparação. Que essas pessoas e esses familiares possam, de alguma forma, receberem reparação por aquilo que aconteceu, ou com eles, ou com seus parentes. É nesse sentido que a arqueologia pode contribuir muito. Como nós havíamos dito há pouco, são contextos em que é muito difícil encontrar documento. Os documentos foram destruídos ou não existem. E a arqueologia, por tratar da materialidade, ela é capaz de resgatar essa história através de outros documentos, que, no caso, são os documentos da cultura material. São os edifícios, os restos humanos que se possam eventualmente encontrar. Associados aos desaparecidos, por exemplo, que podem dizer um pouco sobre se foram torturados, se não foram, como morreram, se estiveram presos, se foram alimentados, se não foram, como foram tratados nesses últimos dias. Uma outra coisa que, quando nós concluímos a conversa, gostaria de perguntar é a seguinte, parece que justamente uma vanguarda que a América Latina pode adotar na ciência, está justamente nisso. Porque também outros lugares, como a Espanha, Portugal, que passaram por ditaduras um pouco, em algum momento, até coincidindo com a Guerra Fria, mas de qualquer maneira, mais antiga ainda do que a Guerra Fria, e que agora começam a se interessar pelo tema. Então, gostaria que a professora falasse sobre a possibilidade de que nós tenhamos também essa possibilidade de fornecer elementos para os centros, os grandes centros, como no caso da Europa, que se possam utilizar dessa metodologia. No caso específico da Arqueologia da Repressão e da Resistência, o campo deve muito ao trabalho do Grupo de Antropologia Forense da Argentina, que é uma referência mundial no estudo de contextos relacionados à repressão e resistência. eu acho que o trabalho, a ação dessa equipe de Antropologia Forense, não só em toda a América Latina, Brasil, inclusive, e em contextos na África, na Europa, em todos os lugares do mundo, que têm buscado ultimamente investigar esse tipo de contexto, mostra a força dos cientistas latino-americanos e, de certa forma, também incorpora a luta, o princípio da cooperação Sul-Sul. Ou seja, da importância dos cientistas que estão abaixo da linha do Equador, digamos assim, para o mundo científico de modo geral. Eu acredito que, da mesma forma que a equipe de Antropologia Forense tem feito esse trabalho amplo e extremamente importante de qualidade no mundo, o campo da Arqueologia da Repressão e da Resistência, que é um campo novo, também poderá vir a contribuir nos próximos anos, não só nos contextos latino-americanos, mas em outros contextos, em outros continentes, também nesse sentido, de levar novas metodologias, novas abordagens científicas para questões que são eminentemente políticas. A nossa arqueologia não é só antropologia, é uma antropologia e uma arqueologia acostumada com questões políticas. Nós lidamos com esse outro que está vivo há muito tempo. Então, nós temos essa experiência que pode ser incorporada também a esse campo específico e que pode contribuir muito no futuro, em outros contextos, em outros lugares. Olha, professora Polônia, queria agradecer muito sua participação no programa, porque tenho certeza que o nosso público saiu muito mais informado sobre um tema de extrema relevância, que é sobre as ditaduras recentes, e a contribuição que a arqueologia pode ter em relação a isso. Então, queria agradecer muito sua participação no programa. Eu agradeço muito a oportunidade, professor, muito obrigada. Eu lembro a todos que este e todos os programas Diálogo Sem Fronteiras estão disponíveis para download no site da RTV Unicamp e também no canal da RTV no YouTube. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho